Phantasy Star foi o primeiro RPG que joguei, e também o primeiro jogo em português do meu primeiro videogame, o Master System. É um game muito especial para mim, então o vídeo não é só para vocês, o vídeo é para mim também. Por isso vamos descobrir juntos, como era o cenário gamer antes de Phantasy Star existir? Quem foram os responsáveis por esse jogo? O que Phantasy Star tinha que os outros RPGs da época não tinham? Afinal, como foi o desenvolvimento de Phantasy Star? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nossa, cuspi aqui, hein? Então vamos começar. Antes de Phantasy Star. No ano de 1986, aqui no Japão, um gênero de jogos eletrônicos se popularizava de forma estrondosa, o Role Play Game, ou RPG. Mas nada tinha a ver com a sua origem, o jogo de tabuleiro e representação RPG. Nos games, o RPG era bem diferente. E no Japão, mais diferente ainda. Tanto que por ter características tão únicas, até ganhou uma subdivisão, chamada JRPG, ou RPG japonês. E o jogo eletrônico responsável por toda essa popularização foi Dragon Quest, ou como ficou conhecido no ocidente, Dragon Warrior. Que foi produzido e desenvolvido pela Enix. Tendo como designer de personagens o sensacional Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, músicas de Koichi Sugiyama e game design de outro mestre, Yuji Hori. Dragon Quest não criou nada inovador. Jogos anteriores, como Ultima e Wizardly, já traziam as mesmas mecânicas. O seu maior mérito foi utilizar da melhor forma, história, jogabilidade, evolução, universo e o carisma dos personagens. Dragon Quest foi um sucesso desde o início. Haviam filas enormes em todas as lojas, mesmo antes de abrir de pessoas doidas para comprar o jogo. E foi assim com todas as suas sequências. E para falar a verdade, é assim até hoje. Sem dúvida, o RPG japonês mais aclamado dentro do Japão. Com o sucesso de Dragon Quest, todas as desenvolvedoras de jogos queriam fazer o seu RPG. E por isso, o mercado japonês se inundou de títulos. Todos buscando uma fatia desse mercado. Com a SEGA não foi diferente, mas haviam outros agravantes. O SEGA Mark III, o seu videogame de 8-bit, concorrente com o Famicom da Nintendo, estava num distante segundo lugar. A versão ocidental desse console já havia sido lançada nos Estados Unidos. O SEGA Master System, com design mais moderno. A SEGA japonesa já planejava lançar o Master System japonês no ano seguinte, em 1987. E necessitava de um RPG, já que a febre Dragon Quest estava no auge. Então, precisavam a todo custo lançar esse RPG no ano de lançamento desse novo aparelho. Nessa parte da história de Phantasy Star, entra uma pessoa muito importante. Chieko Aoki. Mas, quem é Chieko Aoki? Chieko Aoki foi a game designer de Phantasy Star 1 e 2. E responsável pela criação da história e do universo de Phantasy Star. Era uma pessoa quieta, tímida, extremamente introvertida. Quase nem voltava para casa. Parecia que sua casa era o escritório da SEGA. Quando precisaram de um enredo para um jogo, ela prontamente disse que havia uma história e um mundo que estava na sua mente há muito tempo. Chieko sabia tudo sobre todos os personagens, lugares, NPCs, inimigos. Qualquer dúvida era sanada por ela. Por várias vezes, dormia no escritório improvisando a cama com as cadeiras que tinham lá. Essas são as palavras de Miki Morimoto, também game designer de Phantasy Star. Chieko Aoki tem uma importância única nos dois primeiros jogos da franquia, mas poucos registros na história. Não encontrei nem mesmo fotos dela. Para vocês terem uma ideia, todos na SEGA tinham um apelido. O de Chieko era o Tegami Chie. Tegami é carta em japonês. Ela recebeu esse apelido por gostar de responder as cartas dos fãs pessoalmente. O desenvolvimento de Phantasy Star. Depois de aprovado a história, a SEGA reuniu um time de peso para prosseguir com o game. Já que o planejamento era que Phantasy Star fosse lançado no Natal de 1987. Para vocês se situarem, nós estamos no final de 1986. O diretor e principal designer do jogo seria Rotaro Hayashida. Nada mais, nada menos que responsável pelo maior sucesso da SEGA nos consoles até então. O meu jogo favorito, Alex Kidd e Miracle World. Hayashida montou a sua equipe com a desenhista Rieko Kodama, o compositor Tokuhiko Ebu e um programador desconhecido, que anos depois seria responsável pela criação de Sonic, o extraordinário Yudinaka. Esse timaço foi batizado dentro da SEGA de equipe Phantasy Star ou equipe PS. A equipe PS, além de Phantasy Star, trabalhou no port de Black Onyx, lançado em 1987 para o SG-1000, de Raja Nofuim, conhecido no ocidente como Miracle Warriors, de 1987 para o Mark III, e do port de Ys para Master System, lançado em 1988. Portanto, graças a essa equipe, a biblioteca de RPGs de consoles da SEGA aumentava de zero para quatro jogos. Uma curiosidade, o nome Phantasy Star saiu da mente de Yudinaka. Ele gostava muito de uma música chamada Nashi Sa no Fantasy. Traduzido, seria algo como Fantasia do Lobo. Ele gostou da palavra Fantasy. E como o jogo tinha viagens a outros planetas, e esses planetas giravam em torno de uma estrela, chamada Algol, inseriu Star e surgiu Phantasy Star. O jogo Dragon Quest II foi lançado logo no início de 1987, o que já aumentava a pressão em cima da equipe de Kotaro Hayashida, pois o game havia sido um sucesso maior até que o primeiro título. O próprio Hayashida jogou muito Dragon Quest II, não só ele, mas como todos os seus concorrentes, para tentar entender o porquê desse estilo de jogo, o RPG. Logo de cara, percebeu que a grande maioria dos jogos de RPG tinha um cenário de fantasia muito baseado nas obras de Tolkien. O jogo da SEGA teria que ser diferente e chamar atenção para algo mais atual. Na época, ficção científica estava na moda, principalmente pelos filmes Star Wars ou Guerra nas Estrelas. Essa foi a base de Phantasy Star. Em Dragon Quest II, haviam adicionado um transporte para viajar entre os continentes, pois em Phantasy Star teria uma nave que viajaria entre planetas. Em Dragon Quest, haviam labirintos, mas se via tudo de cima. Já em Phantasy Star, os labirintos seriam em três dimensões, numa época em que o 3D era bem rudimentar. Aliás, esses labirintos foram invenções também do mestre Yudinaka, a partir dos desenhos de outros programadores. Ele próprio desenvolveu um programa de wireframes em três dimensões. Sem palavras, viu? Isso em 1986 e num videogame de terceira geração. Originalmente, seriam quatro planetas em vez de três, os já conhecidos Palma, Motávia e Desores. Mas, para descrever quatro planetas, exigiria muita memória, mais que os 4 megabits do cartucho. Então, esse quarto planeta foi descartado. Um detalhe, Dragon Quest tinha um quarto dessa memória. Outro ponto de destaque de Phantasy Star foi que a protagonista do jogo era uma mulher, já que isso era bem incomum nos jogos da época. No entanto, isso já era consenso na equipe PS, já que o intuito do game era ser diferente e melhor que seus concorrentes. Algo que não era tão consenso assim era como a protagonista, batizada de Alice Landale, teria a motivação para se tornar uma heroína. A resposta, Tiekuaoki, tinha na ponta da língua. O grande vilão do jogo, Lassique, feriu mortalmente o irmão de Alice, que, antes de morrer, conta o que houve e pede para ela avisar um tal de Odin e a procura por esse tal de Odin que se inicia o jogo. E não se preocupe, tá? Tudo que eu falei não é spoiler. É a cutscene inicial do jogo. Aliás, essa cutscene foi algo muito marcante para mim. Me lembro claramente de ficar surpreso. Nunca pensei que em um jogo de videogame haveria uma morte assim tão explícita. Pode ter certeza que não foi só marcante para mim, já que, até então, nenhum RPG tinha animações nessa qualidade. Já que falei de Alice, vamos conhecer os outros personagens do jogo. Meow, um gato inteligente e falante nascido de experimentos científicos. Meow estava viajando junto com Odin, mas se separou quando esse foi transformado em pedra pela medusa e acabou sendo sequestrado e vendido por um comerciante ganancioso. Isso aqui é spoiler, tá? Ele pode assumir outra forma se comer uma noz. Odin, um famoso guerreiro, ele saiu para matar a monstruosa medusa a fim de obter o seu lendário machado laconiano, mas foi transformado em pedra. Ele é o único personagem que pode lidar com armas que causam uma quantidade fixa de dano a todos os inimigos. A desenhista de personagens, Rieko Kodama, teve problemas com seu design, então ela pediu para outro artista intervir. O resultado é que Odin claramente foi modelado em Arnold Schwarzenegger, porque ele era muito famoso naqueles dias. Noah, no Japão, é conhecido como Lutz. É um personagem muito importante para os jogos posteriores. Esse mago está treinando em uma caverna imotávia quando o governador local pede a sua presença. Para ser sincero, Noah é bem andrógeno, e de fato, os desenvolvedores pensaram em torná-lo hemafrodita durante o desenvolvimento do game. O que Phantasy Star tinha que os outros RPGs não tinham? Phantasy Star também foi um dos primeiros jogos a ter o som FM, e notoriamente alavancou as vendas desse acessório para o Mark III. Além de ser um atrativo a mais para o Master System japonês, que já vinha com o chip FM de fábrica. Realmente, o áudio desse game não parece ser da terceira geração de videogames. Algo que os outros RPGs só foram ter igual mesmo anos depois. A estrutura do game é muito parecida com a dos seus concorrentes. Batalhar, ganhar XP, reunir uma equipe, coletando itens que te levam a lugares e inimigos mais difíceis até a conclusão da história. Só que dificilmente se via a equipe inteira na tela do jogo. Geralmente, era só o protagonista. Em Phantasy Star, Alice, Noah, Odin e Meow seguiam um atrás do outro. Isso realmente era novo, e mostrava a capacidade do console de 8-bit da SEGA, frente ao Famicom da Nintendo. Uma das grandes surpresas do game era poder salvar o jogo em qualquer hora. Isso dava uma liberdade enorme ao jogador, sem precisar voltar ao ponto de salvamento toda vez que um fato importante acontecia. E muitas vezes, esse ponto de salvamento era muito distante. Os três planetas do jogo são bem distintos, tanto em ambientação, como nas raças que moram neles. Então, é impossível se confundir. E voltando a falar dos veículos do jogo, alguns até conseguem alterar o mapa do jogo, destruindo ou fazendo caminhos nas geleiras. O jogo teve traduções oficiais em inglês, coreano e português. E, claro, o idioma original japonês. Uma curiosidade é que uma das quests do jogo foi feita para tirar sarro dos RPGs da Square e da Enix. Pois ambas as impressas tinham em seus jogos uma missão que se deveria dar um presente ou a um governador ou ao rei de algum determinado lugar. E quase sempre era um bolo. Então, existe uma missão assim também em Phantasy Star. Só que a padaria fica numa masmorra. Essa brincadeira continuou nas sequências Phantasy Star 4, Zero e Online, onde a Naura Bakery, que é o nome da padaria de Phantasy Star, sempre ficava em locais remotos ou esquisitos. A divulgação. A SEGA investiu pesado em marketing. Primeiro no Japão, veiculou um comercial com uma atriz fazendo cosplay da Alice. O narrador falava que a SEGA agora tinha um RPG, Phantasy Star. Enaltecia os gráficos, o som FM, e no final ainda dizia 4 Mega. Tudo isso ao som da trilha de Motavir. As principais revistas de game do mundo tinham reportagens com imagens do game, juntamente com o lançamento do Master System. Você vê aí ao fundo reportagens de revistas em inglês, francês, até árabe e português. Olha essa frase do anúncio brasileiro. Esse jogo tem 3 meses de duração, legendas em português, e um vilão que acha que você não é nada. Desafiador, hein? Eu vou falar pra vocês. Dava pra fazer um vídeo só mostrando as reportagens de Phantasy Star. Às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e não encontra revistas que falem dos jogos. Mas com Phantasy Star, foi bem diferente. O sucesso. Phantasy Star foi um sucesso pra SEGA. Apesar de ter ficado muito atrás de Dragon Quest 2 e até do estreante Final Fantasy no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, ficou à frente desses dois títulos. Por ser um jogo mais curto, entre aspas, mais bonito e mais fácil, sem dúvida, foi a introdução dos ocidentais ao RPG. Lembrando que no final dos anos 80, os jogos de RPG não eram nem um pouco populares fora do Japão. No Brasil, muita gente como eu é apaixonada por Phantasy Star, principalmente por ser em português e traduzido pela Tectoy. As versões. Pouca gente sabe, mas teve uma versão de Phantasy Star pra Mega Drive. Isso mesmo, viu? Pra Mega Drive. Chamada Phantasy Star Foku Kuban. Era exatamente a mesma versão de Master System, mas com pinos adaptados ao Mega Drive e com chip FM. Hoje, essa versão é raríssima, pois não foi comercializada. E sim, era uma oferta de concurso pra quem tinha Phantasy Star 2, 3 e 4. Esse 4 era recém-lançado. Quem tinha os 3 jogos, mandava tipo um cartão resposta e ela enviava esse cartucho. Essa promoção foi em 1994. Até a imagem do cartucho de Master System aparece atrás do jogo. Pra vocês verem a imagem da caixa, do cartucho e do manual desse jogo raríssimo. Agora, falando das versões de Master System. A SEGA mandou pros Estados Unidos um documento explicando o que fazer no game. Vou deixar aí no fundo pra vocês verem. É tipo um passo a passo, como se fosse um detonado, pois a grande maioria das pessoas não sabiam, não tinham conhecimento do que é um jogo assim tão complexo. Parece piada, né? Mas é verdade. A versão japa eu mostro no final pra vocês. A capa dos Estados Unidos é uma arte até bonita, mas olha esse miau. Que que é isso, minha gente? Bom, é praticamente a mesma capa da Europa. Só que me desculpem, mas a arte japonesa ainda tá ganhando. Tenho que mostrar também a capa brasileira, pois essa é demais. Tudo escrito em português, o logo da Tectoy, destacando a memória. Dá pra salvar até 5 jogos. E esse miau medonho de novo. Vamos ler o que diz na caixa. Phantasy Star leva você a um mundo eletrizante, diferente de tudo que você já experimentou. O objetivo é derrotar Lassik, o perverso tirano da galáxia. Pra cumprir a sua missão, enfrentará um grande desafio através das estrelas, tentando achar amigos, itens mágicos, armas e armaduras. Nesse jogo, você aprenderá muito, não só sobre o sistema solar Al-Gol, como também a verdadeira herança de eles e seus amigos. Você terá muitas horas de divertimento e aventura, com viagens espaciais e batalhas travadas no solo e no subsolo. Lógica e estratégia são as chaves pra vencer Phantasy Star. Demais esse texto, hein? A segunda capa brasileira, hum... Vou falar logo. Essas capas azuis da Tektor eu não gostava, tá? Mas tinha a mesma arte, texto, e só mudava a cor, azul. A arte coreana, aparentemente, é original. Você vê Alice, Noah, Odin e o Miao. Mas me parece que eu nunca tinha visto essa arte antes. Eu vou falar pra vocês que eu gostaria muito de ver uma dessas pessoalmente. Sabe? Na minha mão. Pra vocês, a imagem do cartucho e do manual. Agora, vamos ver a versão Japa. Aqui tá pra vocês o jogo Phantasy Star à frente. O verso. Vou abrir agora pra vocês verem dentro. Aqui tá o jogo. Ele vem nesse berço de plástico, né? Se vocês verem bem, a caixa é bem diferente em relação aos outros jogos. Lei tudo aqui. A caixa é bem diferente em relação aos outros jogos de Master System. Deixa eu pegar o outro. Tá vendo? Ele é bem maior. A caixa. E eu, aparentemente, eu só vi o Phantasy Star com esse tamanho. Todas as outras caixas de Master System de Mark III ele é desse tamanho. aqui. Aí vocês já viram a caixa. Vamos voltar lá para o cartucho. O cartucho está aqui. Padrão normal. A única diferença mesmo é esse berço de plástico que não vem. A parte de trás não tem nada. Só tá escrito cega. A arte é a mesma da caixa, né? E vou mostrar pra vocês o manual. O manual, ele baixar um pouquinho aqui pra focar. O manual, ele é em uma cor só, mas o papel ele é crochê. É um papel muito bom. As ilustrações são todas em azul, né? Só tem branco e azul. Você vê que ele é muito bem feito mesmo e tem bastante páginas. Coisas que hoje você não vê mais em manual nenhum. Manual hoje nem existe mais. Se existe o manual é online, né? Você só consegue acessar ele online num PDF qualquer aí. Mas aqui você vê que ele é realmente muito bonito. Apesar dele ser uma cor só. Acho que o padrão da cega mesmo é ter manuais de uma cor só. Poucas vezes eu vi o manual da cega. Diferente da Nintendo, né? Da Nintendo você vê que todos os manuais são coloridos. mas isso aqui apesar de ser azul e branco, né? A qualidade do material é muito boa. E tá aqui Fantasistar caixa jogo berço e manual. Beleza? Tinha mais coisa pra falar de Fantasistar? É claro que tinha. Mas pra quem me segue nas redes sociais aliás me segue no Instagram arroba Vitor e Sui quem é meu amigo quem é membro aqui do canal sabe que o vídeo já tava pronto. só que aí eu descobri coisas novas e queria incluir e toda vez tem mais coisas pra incluir e se eu ficasse incluindo o vídeo não saía nunca só que as informações principais estão aí com imagens e Fantasistar vocês sabem é um jogo muito importante pra mim um dos primeiros jogos do meu primeiro videogame e do meu videogame favorito Master System e foi um prazer ter feito esse vídeo sobre ele espero que vocês tenham gostado também e quem sabe depois eu não faço outros vídeos sobre Fantasistar mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você quais as suas histórias com Fantasistar me fala aí nos comentários e me segue lá no Instagram arroba Vitor e Sui que eu vou postar fotos do jogo pra vocês e a pedidos eu também vou postar no Instagram algumas coisas extras que acontecem aqui comigo então me segue lá eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais Tchau Tchau